Rua Santa Cruz ou Avenida José Bernardo de Barros. Essas são as opções de espaço para a realização do carnaval na cidade esse ano. E a escolha entre eles divide opiniões. Para a presidente da Escola de Samba Monte Castelo, Feliciana Couto, a melhor opção para o desfile é a Avenida. Concordo desde que a Prefeitura cumpra todos os pedidos que foram feitos em novembro para que esse desfile se concretize com a melhor forma possível para os foliões, para a Escola de Samba, com um som legal, com uma estrutura de segurança legal, com toda a estrutura para garantir que os foliões fiquem seguros, a população assista com segurança, aí eu concordo. Eu concordava até um certo instante e infelizmente hoje eu sou obrigado a mudar minha opinião, minha posição em função da não divulgação desse planejamento, de um projeto que não foi apresentado até então, e pela reação popular, inclusive internamente na Escola de Samba Unidos do Rosário, onde a reação está sendo muito negativa. No projeto proposto pela Prefeitura de Nova Lima, transferir a festa para a Avenida José Bernardo de Barros trará mais conforto ao folião e melhorias à logística do evento, como no trânsito, por exemplo. Para a gente, o percurso Avenida que a gente está chamando, trouxe uma coisa boa porque esse percurso aqui é a casa da gente, é onde a gente tem todos os foliões, a escola nasceu aqui, a maioria dos foliões saem, que saem, são daqui, então vai trazer mais gente para aqui, coisa que não foi em 2014, que foi um ano vazio, foi um ano estranho, sabe? E além do que, para a gente que é folião, aqui é mais reto, aqui é mais legal para se desfilar, eu consigo pôr meus carros todos, não tem ladeira, então aqui é mais importante para a gente. Apesar da indefinição do trajeto, os presidentes das escolas de samba Monte Castelo e Unidos do Rosário falam das expectativas para o carnaval. A escola está toda pronta, a gente já está com quase tudo pronto, eu estou só com alguns problemas com o carro ali agora, a escola vem com o tema da África, está com quase 300 componentes e todo mundo está animado, só falta agora fechar esse percurso, que está em aberto, está em definição, e definir algumas coisas práticas, inclusive a verba. Independente de onde for esse carnaval, eu acredito que a escola desça novamente com cerca de 700 componentes, como já é tradicional, e estamos sim com o enredo na ponta da língua, a bateria afinada e pronta para desfilar, seja onde for. Obrigado.